Oi pessoal, aqui é a Adriana Araújo e eu tô passando pra contar pra vocês uma boa novidade. A partir de segunda, o Entre Nós vai ter mais tempo no ar. Eu, Renan Suquevícios, me junto à equipe pra ajudar a fazer o programa que você já conhece. Interativo, vivo e dinâmico, em cima do lance, em leve quando tem que ser. E os nossos reforços não param por aí não. Taís Dias também tá na área. Entre duas e quatro da tarde, de segunda a sexta, a gente vai movimentar nossa reportagem pra discutir as notícias do Brasil, do mundo, do esporte, da política. E quando o assunto for economia, vamos ter ela, Juliana Rosa. Estaremos ao vivo na Band News FM, na Band News TV, em todas as redes sociais. De olho na informação, na hora em que ela acontece, ouvindo as personagens da notícia. Pode chegar que o time Entre Nós tá formado e, a partir de segunda-feira, a gente espera você. Até lá! Band News! E é hoje, hein, gente? Hoje tem a apresentação oficial do novo Entre Nós. Vai ser um encontro ali pra jornalistas que cobrem o meio. A Isabela Mota tá por lá porque vai ser num rancho português, restaurante em São Paulo. Não adianta ir lá, viu? Porque assim, você avolar e tal. É uma delícia lá. Isabela Mota já tá por lá porque em instantes começam a chegar os convidados. Fala, Isa, bom dia! Oi, Sheila, bom dia. A gente já tá aqui nos preparativos finais pra chegada dos nossos convidados, que a Band News FM realiza hoje a apresentação do novo programa O Entre Nós, que já é sucesso na rádio e agora chega na TV num horário ampliado. Antes o programa tinha uma hora de duração, agora são duas horas do jeito que você já conhece, mas com mais informação, mais tempo e também mais âncoras. Agora, Adriana Araújo, Renan Suquevícios, Tais Dias e Juliana Rosa se juntam nesse programa pra trazer informação pros nossos ouvintes. Como você falou, hoje é um evento de inauguração pros jornalistas que cobrem esse título de meio e segunda-feira é quando o programa vai finalmente ao ar, a partir das duas da tarde, na Rádio Band News FM e na Band News TV. Então você vai poder acompanhar no dial e também na TV, nas redes sociais, daquele jeito que a gente já conhece, com participação dos nossos ouvintes. Se isso não vai ficar de fora, pode mandar mensagem que a programação da Band News FM continue igual com a participação de você, ouvinte, que faz parte da nossa rádio e do nosso jornalismo. Daquele jeito, claro, que a gente já conhece. Agora a gente tem mais tempo pra trazer todos os repórteres do Grupo Bandeirantes, mais informações. Esse evento hoje, focado na imprensa, mais detalhes a gente vai saber um pouquinho mais hoje, mas, como a gente já antecipou pra você, ouvinte Band News FM, tem uma ampliação dos nossos âncoras e também de tempo e de novidades, claro, o programa entre nós. Ah, a gente vai contando tudo ao longo do dia. Isa, já já a gente se vê por aí. Um beijo, até mais. Combinada. Tchau. Chega por hoje? Chega por hoje, amanhã tem mais as sete horas da manhã. Beijo! Uhul! Tchau! Tchau!